A Rádio que toca a sua vida 95,7 Live Mundial FM Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Aprenda a viver com prudência e sabedoria Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo o que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulana que deveria agir assim Ah, fulana teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Veja os ensinamentos que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, nos versículos 13 a 22 Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata e maior o seu lucro que o ouro mais fino Mais preciosa é do que os rubis e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela Vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda riquezas e honra Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz É árvore devida para os que dela tomam e são bem-aventurados todos os que a retém O Senhor com sabedoria fundou a terra Com entendimento preparou os céus Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento Porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço Perceba que existe uma maneira racional de pensar Onde tu obtém lucro e o teu semelhante também obtém lucro Não estou me referindo ao lucro de dinheiro Muito embora esse também seja um lucro que se obterá com a maneira racional de pensar Estou me referindo ao lucro como sendo qualquer tipo de ganho que tu podes auferir nesta vida Estou usando a palavra lucro num sentido muito amplo A representar sucesso e bons frutos que beneficiarão a ti mesmo e aos teus semelhantes Lucro este que poderás obter em tudo o que pensares, falares ou fizeres Este lucro e ganho real, este sucesso Provém do raciocínio lógico e do pensamento ordenado O que então deve servir de base para teus pensamentos, palavras e atos Veja novamente o que diz Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, nos versículos 19 e 20 O Senhor com sabedoria fundou a terra Com entendimento preparou os céus Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos E as nuvens destilam o orvalho Perceba que Deus utilizou o raciocínio lógico e a ciência para fazer tudo o que existe Veja que obra grandiosa é todo o universo Com galáxias, estrelas, planetas Tudo isto proveio de raciocínio lógico e científico Todo o universo segue leis rigorosas Que mantém tudo em harmonia E possibilita a existência de todos os seres Veja aqui na terra onde vivemos A ocorrência das quatro estações ao longo do ano E as chuvas que fazem as sementes se transformarem em árvores E dar frutos, que são alimentos Tudo o que Deus fez é ciência pura E raciocínio lógico perfeito Veja novamente o que diz Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, nos versículos 19 e 20 O Senhor com sabedoria fundou a terra Com entendimento preparou os céus Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos E as nuvens destilam o orvalho Tudo o que Deus fez é ciência pura E raciocínio lógico perfeito Preste atenção Tudo o que Deus fez é ciência pura E raciocínio lógico perfeito E tu precisas incorporar este modo de pensar Que é utilizado por Deus Ou seja, tu precisas incorporar em tua vida O raciocínio científico Tu precisas incorporar em tua vida O raciocínio lógico perfeito Preste atenção Tu precisas incorporar em tua vida O raciocínio científico Tu precisas incorporar em tua vida O raciocínio lógico perfeito O raciocínio lógico é a base Para que tu ganhes sabedoria O raciocínio lógico é a base Para que tu apliques a sabedoria em tua vida Nada pode ser feito Sem raciocínio lógico e sabedoria Preste atenção Nada pode ser feito Sem raciocínio lógico e sabedoria Veja novamente o que diz Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento No livro de Provérbios 3 Nos versículos 19 e 20 O Senhor com sabedoria Fundou a terra Com entendimento Preparou os céus Pelo seu conhecimento Se fenderam os abismos E as nuvens Destilam o orvalho Tu és filho de Deus E assim tu deves agir Como teu pai celestial Tu precisas organizar teus pensamentos Palavras e atos Através do raciocínio lógico Tu precisas desejar Ganhar sabedoria Tu precisas Amar Ganhar sabedoria Para que tua vida Passe a ter O destino Da bem-aventurança Com raciocínio lógico Tudo se faz Com sabedoria Tudo se faz Tu não podes mais Viver de qualquer maneira Fazendo coisas Que te resultam Em insucessos E prejuízos Tu és filho de Deus E tu precisas Pensar Logicamente E com raciocínio Científico Da mesma forma Que Deus Se tu passares A agir Com raciocínio Lógico E com raciocínio Científico Tu passarás A ter sucesso Em tudo O que fizeres E terás Lucro Em tudo O que empreenderes Veja novamente O que diz Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro de Provérbios 3 Nos versículos 19 e 20 O Senhor Com sabedoria Fundou a terra Com entendimento Preparou os céus Pelo seu conhecimento Se fenderam Os abismos E as nuvens Destilam O orvalho Com o raciocínio Lógico Tu passarás A calcular As consequências De teus atos Antes de agir E assim Evitarás O infortúnio Preste atenção Com o raciocínio Lógico Tu passarás A calcular As consequências De teus atos Antes de agir E assim Evitarás O infortúnio A sabedoria A sabedoria Te faz Fazer escolhas Que te beneficiam E que te afastam Das dores E dos sofrimentos Por isto Tu precisas Desejar Adquirir Sabedoria Tu precisas Amar Adquirir Sabedoria Vamos dar Alguns exemplos De atos Sem sabedoria Para que tu percebas A diferença Entre a boa fortuna E o infortúnio Por exemplo Muitas pessoas Bebem Bebidas Alcoólicas Estragam O seu corpo Físico Estragam A sua Saúde Danificam O seu cérebro Perdem A sua memória Tornam-se Violentas E perdem O seu tempo Entorpecidas E fora De si Então Podemos Concluir Que aquele Que bebe Bebida Alcoólica Somente Tem Perdas Ou seja Não tem Nenhum Lucro Quem bebe Bebida Alcoólica Desfaz A sua Alma Perde A sua Alma Ou seja Destrói-se A si Mesmo Não há Lógica Nenhuma Nisso Não há Sabedoria Nenhuma Nisso Tu És filho De Deus E tua Vida É muito Importante Deus Te ama Deus Quer que Tu Sejas Feliz Deus Quer que Tu Tenhas Sucesso Assim Abandona Neste Momento O pensamento Caótico De se Autodestruir Através Através Da Bebida Alcoólica E Incorpora O raciocínio Lógico E Científico Que Te Possibilita Obter Sucesso E Lucro Neste Momento Passa A ter Sabedoria E Abandona Para Sempre O ato De beber Bebida Alcoólica Para Para Que Tu Não Percas Mais A Tua Alma Para Que Tu Preserves A Tua Alma E Para Que Tu Possas Conhecer A Verdadeira Alegria E Felicidade De Viver Pois Tu És Filho De Deus E Para Ti Está Reservada A Glória Da Vida Eterna No Reino De Deus Caso Você Passe A Obedecer As Leis Justas E Bondosas De Teu Pai Celestial Que Te Ama Vamos Dar Alguns Exemplos De Atos Sem Sabedoria Para Que Tu Percebas A Diferença Entre A Boa Fortuna E O Infortunio Muitas Pessoas Assinam Documentos Sem Ler E Depois São Obrigadas A Cumprir Compromissos Que Estavam Escritos No Contrato E Que Elas Não Sabiam Tu Tens De Ter Amor A Ti Mesmo Tu Tens De Ter Amor A Ti Mesma E Assim Tu Deves Ter Muito Cuidado Com A Tua Vida Para Que Não Venhas A Sofrer Sem Necessidade No Futuro É Uma Imprudência Absurda Assinar Assinar Um Contrato Sem Ler Assim Tem Sabedoria E Leia Tudo O Que Diz O Contrato Antes De Assiná-lo Respeita A Vida Que Deus Te Deu Ama Te A Ti Mesmo E Evita Cair Em Arapucas Que Tu Tens Condições De Enxergar Tem Sabedoria Homem Tem Sabedoria Mulher Vamos Dar Alguns Exemplos De Atos Sem Sabedoria Para Que Tu Percebas A Diferença Entre A Boa Fortuna E O Infortunio Muitas Mulheres Se Entregam Ao Homem Que Amam Antes Do Casamento Acreditando Erroneamente Que O Homem Após A Relação Íntima Se Casará Com Ela Entretanto O Que Ocorre É Que Após Comer O Mel Antes Do Casamento O Homem Já Muda Imediatamente De Pensamento Se É Que Em Algum Momento Ele De Fato Pensava Em Se Casar E Tendo Já Se Deleitado E Se Saciado Não Quer Mais Se Casar De Modo Que Por Falta De Sabedoria A A Mulher Perde A Sua Virgindade Em Troca De Nada Porque Deu O Seu Ouro Antes De Ter Um Contrato Assinado Deu O Seu Ouro A Quem Nada Lhe Dará Em Troca Assim Mantenha Tua Virgindade Até Que O Teu Casamento Seja Consumado Não Tenhas Relação Sexual Antes De Te Casar Na Igreja E No Cartório Preserva A Tua Virgindade Que É O Teu Ouro E Não Dê O Teu Ouro De Graça A Quem Nada Merece Respeita A Ti Mesma Ama A Mesma E Preserves A Tua Virgindade Porque Assim Agradas A Deus Teu Pai Celestial Que Te Ama E Quer Que Tu Sejas Feliz De Verdade Preserves A Tua Virgindade E Mantém Assim A Tua Integridade De Caráter Preserves A Tua Virgindade E Mantém Assim A Tua Alma Se Aquele A Quem Amas Não É Capaz De Esperar O Casamento Então De Fato Ele Não Te Ama E Tu Somente Sofrerás Ao Lado De Quem Não Te Ama E Não Te Trata Com Amor E Nem Ao Menos Com Respeito Se Tu Estiveres Destinada Por Deus A Te Casar Aguarda Que Deus Te Mandará Alguém Que Tenha Caráter E Amor Verdadeiro No Coração Se Deus Desejar Que Tu Te Pecases Aguarda Que Deus Te Mandará Alguém Que Te Mereça E Que Realmente Te Fará Feliz Te Respeitando E Te Amando Amo Te A A Ti Mesma Preserva A Tua Virgindade Tem Prudência Tem Sabedoria E Preserva A Tua Felicidade Futura Desperta E Preste Atenção Na Sabedoria Que Estou Te Transmitindo Preserva A Tua Virgindade Até Te Casares Na Igreja E No Cartório Para Que Possas Ser Realmente Feliz Tem Prudência Tem Sabedoria E Preserva A Tua Virgindade Vamos Dar Alguns Exemplos De Atos Sem Sabedoria Para Que Tu Percebas A Diferença Entre A Boa Fortuna E O Infortúnio Quem Comete Atos Ilegais E Transgride A Lei Dos Homens E Transgride A Lei De Deus Acabará Preso Pela Polícia E Após Ser Julgado Poderá Passar Muitos Anos Na Cadeia E Poderá Passar Até Mesmo O Resto De Sua Vida Na Cadeia Transgredir A Lei Dos Homens E Transgredir A Lei De Deus É Um Ato Que Prejudica A Própria Pessoa E Que Prejudica Aos Seus Semelhantes Assim Tenha Prudência E Sabedoria E Não Cometa Atos Ilegais Que Transgridem A Lei Dos Homens E Transgridem A Lei De Deus Porém Estuda E Trabalha E Serás Honrado Pelos Homens E Por Deus Ganha Ganha Teu Sustento De Forma Justa E Honesta Com Um Trabalho Digno Beneficiando O Teu Próximo E Recebendo Em Troca O Justo Pagamento Do Serviço Prestado Ou De Teu Salário Tu Tens Dons De Deus Para Executar Trabalhos Maravilhosos Que Somente Você É Capaz E Que São A Forma Com Que Deus Te Fez Para Que Tu Sejas Útil A Teus Semelhantes Assim Tem Prudência E Sabedoria E Neste Momento Muda O Teu Destino E Segue O Caminho E O Exemplo Dos Homens De Bem E Passe A Obedecer A Lei Dos Homens E A Obedecer A Lei De Deus Teu Pai Celestial Que Te Ama E Que Quer A Tua Felicidade Estamos Próximos Do Final Do Programa E Eu Gostaria De Lembrar Que Este Programa Reflexões Sobre Jesus Apresentado Por mim Nilson Antônio Brenna Vai Ao Ar Aqui Na Rádio Vibe Mundial 7 Aos Domingos Às 20 Horas Estando Em Qualquer Lugar Do Planeta Você Também Poderá Ouvir Este Programa Na Internet Através Do Site Da Rádio Vibe Mundial FM Referências Bibliográficas Os Trechos Da Bíblia Sagrada Que Estudamos Hoje São Da Sociedade Bíblica Trinitariana Do Brasil Do Site Biblias .com.br .com.br .acfonline Na internet Eu tenho um canal de vídeos no Youtube Chamado Nilson Brenna Perdão Onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao Youtube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do Youtube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado! Você acaba de ouvir, na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Amém. 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 Amém.